Esses são os oito sanduíches que o McDonald's fez para a Copa do Mundo de 2018. Na última quinta-feira, 12, a rede de fast-food McDonald's apresentou a edição dos Sanduíches Campeões de 2018. O objetivo dessa promoção é fazer uma mera homenagem para os oito países que mais venceram a Copa do Mundo. A promoção tradicional traz sabores de cada país, que são Espanha, França, Itália, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Uruguai e Argentina. Essas delícias entram no cardápio da rede no dia 24 de abril. Se você acha que só porque a Itália está fora da Copa o sanduíche estará de fora, caro amigo, saiba que você está redondamente enganado. O mucitalia foi incluído no cardápio por ser uma seleção queridinha dos consumidores brasileiros. Como serão os sanduíches? A gente mostra imagens e detalhes de cada um deles. Confiram! Domingo, mucitalia recheado com queijo mussarela, polpetone, tomate, peperoni e melte de mussarela com tomate seco no pão de brioche. Acompanhe as famosas macfritas tradicionais com molho de mussarela, tomate seco e bacon picado. Segunda, Macfrança já comeu um sanduíche do McDonald's com cogumelos caramelizados. Além dessa maravilha, o Macfrança tem dois hambúrgueres, queijo emmental, mix de folhas, cebola crispy e melte brie no pão com gergelim. O acompanhamento fica por conta das batatas rústicas com molho melte brie e bacon picado. Terça, Insespanha ou Insespanha vem com queijo mussarela, dois hambúrgueres, um mix de folhas, tomate, copa fatiada e maionese de oliva. O pão desse sanduíche é o brioche. As batatas que acompanham a refeição são as rústicas e vem com molho de maionese de oliva e bacon picado. Quarta, Maca Alemanha com uma deliciosa cebola caramelizada, Maca Alemanha tem duas fatias de queijo emmental entre os dois hambúrgueres, bacon, tomate e mostarda rústica, tudo dentro de um pão com gergelim. Batatas rústicas com molho de maionese e bacon picado acompanham o sanduíche. Quinta, um curuguaia assim como um com a Alemanha, um curuguaia vem com duas fatias de queijo emmental entre dois hambúrgueres, copa fatiada, cebola crispy e maionese de chimichurri no pão de brioche. Para acompanhar essa maravilha vem as tradicionais Maca Fritas com molho de maionese e chimichurri e bacon picado. Sexta-feira, Mucinha Inglaterra duas fatias de queijo emmental entre dois hambúrgueres, picles, fatias de bacon, cebola crispy e molho barbecue no pão gergelim fazem parte do Mucinha Inglaterra. Para acompanhar, Maca Fritas tradicionais com molho cheddar e bacon picado. Sábado, Mucca Argentina e Mucca Argentina vêm com duas fatias de queijo cheddar entre dois hambúrgueres, bacon, tomate, alface, crespa e maionese chimichurri no pão de brioche. O acompanhamento são as famosas batatas rústicas com molho de maionese verde e bacon picado. Todos os dias, Mac Brasil infelizmente, a rede de fast food McDonald's não divulgou as imagens do Mac Brasil até o fechamento dessa matéria. Mas, segundo a marca, o sanduíche tem dois hambúrgueres, queijo típico brasileiro, mix de folhas, bacon e maionese verde no pão de brioche. Para acompanhar, será Mac Fritas tradicional ou batatas rústicas especiais do dia.